E, tipo assim, a gente gravou realmente com só um clipe mesmo, tá ligado? Uhum. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional. E perito técnico das microexpressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje vamos falar sobre o caso que vocês mais pediram nos últimos dias. Vitão, Luísa Sonza, Whindersson Nunes e muita polêmica girando em cima do tema talarico. Mas antes da gente seguir, vale lembrar que se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é analisada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. E se você quiser treinar linguagem corporal diariamente, é só ir lá no meu Instagram, arroba metaforando.vitor e já me segue lá. Sem mais delongas, vamos entender então o contexto de todo esse caso caótico que tá envolvendo aí três cantores, aliás, dois cantores e um humorista. Bom, vamos falar então do Vitão. O cantor Vitão teve seu nome envolvido em grandes polêmicas nos últimos dias. Após assumir publicamente seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza, começaram os ataques virtuais. O público começou a dizer que Vitão era um talarico, pois teria ficado com Luísa Sonza enquanto ela ainda era casada. Vitão recentemente deu uma entrevista a Hugo Gloss comentando toda essa situação. Em sua entrevista, ele teria negado ser talarico e teria dito que Luísa terminou um relacionamento e depois se apaixonou por ele. Nosso objetivo aqui é tentar entender a linguagem corporal do Vitão, os comentários dele, a linguagem verbal, para ver se de fato apresenta ali alguma possível discordância, alguma concordância ou até mesmo o que pode significar a análise para-verbal ali na linguagem dele. E lembrando que esse vídeo é apenas uma análise, não é uma acusação. Eu não sou o senhor da razão, não estou aqui para dar martelada afinal de quem é, quem não é, nada. É só uma tentativa de compreender a situação, é apenas um estudo. E um pedido especial, galera, vejam esse vídeo, assistam, comentem aqui a opinião de vocês, tentem entender a situação, mas não ataquem ninguém. Não usem esse vídeo como justificativa para atacar Vitão, Luísa Sonza, Wenderson Nunes, ninguém. Ok? Vamos tentar entender as coisas, absorver, estudar e ficar sendo menos impulsivo, beleza? Ah, e é importante avisar vocês também que nós iremos analisar duas entrevistas, até mesmo para conseguir entender ali a questão verbal, comparando uma entrevista com outra entrevista da mesma pessoa, que é o Vitão. Uma delas ele deu para Foquinha, a youtuber Foquinha, e a outra foi para o Hugo Gloss. Vamos entender então o que é que o Vitão falou nesses momentos-chave dessas duas entrevistas. Quando vocês gravaram o clipe e tal, vocês falaram sobre isso? Vocês imaginaram? Porque a gente sabe como é o Brasil, como é a galera nas redes sociais, a mídia e tal. Vocês falaram sobre isso, do tipo, mano, a galera vai falar, vai rolar? Quando a gente gravou, não, porque a gente gravou o clipe quando ela ainda estava casada. E tipo assim, a gente gravou realmente só um clipe mesmo, tá ligado? Nem eu nem ela vê nenhum problema em estar casado e fazer um clipe sexual, porque ela é uma artista, uma cantora, e cantores fazem isso. E aí a gente gravou, normal. E aí o fato, acho que o que mais pegou foi de, tipo assim, a gente ter lançado o clipe um pouco depois dela ter se divorciado. E aí isso que gerou todas essas paradas, dos fãs do Whindersson, que meio que fizeram um movimento, tipo, tentando representar ele, só que não representaram porque ele não concorda com nada disso, tá ligado? E aí, pô, um monte de deslike e toda essa coisa horrível de, gente que precisa evoluir muito. Sim. Aqui no comecinho, nesse trecho, no início de sua verbalização, percebemos que ele gagueja, ele tem uma dificuldade em falar de forma fluida, como ele já estava falando antes. Quando a gente gravou, não. Quando a gente gravou, não. Então ele expressa várias micro expressões de medo nesse trecho, caracterizadas principalmente pela contração no músculo risórios, localizado na lateral da boca, deixando os lábios em extensão horizontal e também caracterizado pelo AU5, musculatura que eleva a pálpebra superior, deixando o olho levemente arregalado. Como o Vitão fica sempre com o olho fechado, parecendo um olho de sorriso, fica fácil ver no medo quando os olhos dele arregalam um pouco mais. Nesse trecho também, o seu volume vocal cai bastante. A gente gravou realmente só um clipe mesmo, tá ligado? E ele realiza uma tensão bilateral nos ombros, conhecida como Turtle Effect, que pode ser visto como uma tentativa de se esconder no casco. Atenção pessoal para uma novidade que pode literalmente te salvar do calor e salvar a tua saúde do coronavírus. São as novas máscaras e camisetas antivirais da Insider Store, que de forma pioneira é a primeira empresa a lançar um produto assim, uma máscara antiviral. E para você que quer entender mais essa linha de camisetas e máscaras antivirais da Insider, bom, basicamente além de evitar a contaminação direta, como todas as máscaras, a máscara antiviral da Insider atua também contra a contaminação cruzada, ou seja, a contaminação pelo contato com a superfície. Isso inclusive é possível porque o tecido utilizado ali na máscara antiviral desativa vírus e bactérias em até 5 minutos. E ainda tem mais. Enquanto a recomendação de uma máscara padrão de pano é que seja trocada a cada 4 horas e lavada, é possível utilizar a máscara antiviral da Insider o dia inteiro, sem ter que precisar ficar trocando a cada 4 horas. Ah, e uma outra coisa muito boa e muito confortável é que a máscara da Insider, né, essa máscara antiviral, ela não prende aqui na orelha, né, fica apertando a orelha, deixa a gente com aquelas orelhas despoque, igual a vasta maioria das máscaras. Ela prende aqui na cabeça e aqui embaixo também, no pescoço, o que fica muito mais confortável pra você. E só pra vocês entenderem como que funciona, né, como que uma máscara é capaz de desativar vírus e bactérias, vamos entender um pouquinho. Basicamente o tecido da máscara contém a aplicação projetada para inibir o crescimento e a permanência de bactérias e vírus pela rápida desativação deles, como eu falei, né, os 5 minutos, conforme a norma ISO 18184. A máscara é comprovadamente eficaz contra vírus, com uma redução comprovada em até 99,9% contra as cepas testadas. E detalhe, os testes da tecnologia do tecido foram realizados na Unicamp. E agora a minha opinião pessoal sobre esses produtos. O que eu achei? Bom, primeiro a máscara não tem o que falar, cara, é muito prática. Não aperta a orelha quando você tá usando, né, você pode deixar ela descansando aqui, só tirar daqui da cabeça e deixar ela repousada aqui no pescoço. Não tem que ficar lavando toda hora a máscara, trocando toda hora. Sem falar que o design dela é muito bacana, né, é um design ali bem exclusivo, bem diferenciado, eu achei muito legal mesmo. E pelo fato dela não prender aqui na orelha, né, ela prender aqui em cima é muito bom pra gente que trabalha, né, que tem que sair de casa, pegar aquele solzão, porque dá pra usar o óculos de sol tranquilo, sem ficar com o fecho da máscara esbarrando aqui na orelha, com a perna do óculos aqui, enfim, a máscara é muito prática mesmo, muito bonita, muito bacana. E a camiseta então é muito, muito, muito boa, cara. Eu tô usando ela basicamente por baixo da roupa, né, como uma undershirt. Das coisas que eu mais gostei foi o fato de ela ser anti-suor e anti-odor. Você coloca ali, pode usar tranquilo, precisa ir no bando, precisa fazer alguma coisa assim e tal. Não transpira, você não fica com a camisa melada, sabe a camisa molhada, né, porque ela tá por baixo e ela ajuda, né, evita a transpiração e dá aquele resfriamento, fica bem confortável utilizar ela no dia a dia. Sem comentar no fato de que por ser elastano o tecido, isso é uma malha bem leve ali, ela veste muito bem, não fica apertada, não fica juntinha, mas também não fica largona. É realmente uma camiseta muito bacana. E pra você que ainda não conhece a Insider Store, olha que bacana essa empresa, cara, pioneira. O objetivo deles é basicamente facilitar a vida das pessoas com roupas funcionais. Isso já começou quando eles criaram o primeiro undershirt, né, que é essa camiseta que eu tava falando, com o objetivo de fazer aquele resfriamento, ser anti-odor, antitranspirante também, pra gente poder utilizar de forma mais prática no dia a dia. E agora com essa máscara antiviral, uma tecnologia de uma empresa pioneira. A empresa é 100% digital e vende exclusivamente pelo próprio site deles. E pra você que já quer adquirir agora, a sua máscara é bem simples. É só clicar no link aqui na descrição pra adquirir os seus produtos, a máscara e a camiseta. E lembrando que você que é meu inscrito tem desconto, sim. É só digitar lá o nosso cupom de desconto, que é metaforando10, você consegue adquirir os seus produtos com um desconto bem bacana. E pra vocês entenderem, né, o volume vocal cair especificamente em um ou outro trecho, quando a gente tem mais sinais não verbais, o que que pode significar? Bom, basicamente alguns artigos como The Voice of Deception, do Luiz Carlos Anoli, ou até mesmo os artigos do Protocolo Scans mostram pra gente que uma tendência quando a gente vai dissimular ou comentar algo que a gente não tem muita certeza ou não tá muito confiante ou até mesmo que a gente esteja mentindo é abaixar o volume vocal. Pois, basicamente, nós temos no nosso subconsciente a ideia de que se fala em alto e bom tom algo que você acredita. Todo mundo já passou pela situação que eu sempre falo, a professora perguntou algo na sala de aula, numa prova ou numa chamada oral, você não sabia o que responder, e você falou o quê? A professora vai lá e pergunta, quem descobriu o Brasil? E aí você, você não sabe o que responder, é automático quando você não tem certeza abaixar um pouco o volume vocal. Mas lembrando que isso aí só ganha um significado de desonestidade quando nós temos vários outros sinais não verbais. Beleza? E o fato dele demonstrar medo em excesso nesse trecho, o que que significa pra gente? Bom, o medo em excesso pode estar associado a um comportamento chamado de Detection Apprehension. Já foi previsto em vários pesquisadores, Paul Ekman, Wallace Frizen, Pamela Meyer, David Matsumoto. E o que eles entendem é, quanto mais a pessoa demonstra medo num curto espaço de tempo, mais desconfortável e sob efeito de ansiedade ela está, ok? Porém, se você tem a presença de outros sinais não verbais discordantes, essa expressão de medo pode significar o medo de ser pego mentindo. E lembrando, nós estamos tentando entender, nada que é uma acusação, ok? Logo em seguida, então, nós vemos mais micro expressões de medo. A gente gravou realmente... Só um clipe mesmo, tá ligado? Uhum. Nem eu, nem ela... O Vitão apresenta também um aumento na frequência de gestos pacificadores. Gestos pacificadores são, como o próprio nome diz, para se autopacificar. Basicamente é coçar alguma parte do rosto, arrumar a roupa, a camiseta, massagear as mãos, manipular um anel, o relógio. E qual que é o intuito disso? Quando a gente fica muito ansioso, muito nervoso, é comum a gente liberar alguns hormônios, como, por exemplo, adrenalina, catecolaminas, noradrenalina na nossa corrente sanguínea, que vão deixar a gente um pouco mais agitado. Então, em princípio, homeostático, nós precisamos balancear nosso corpo, a tendência é tentar fazer justamente o contrário. Na nossa superfície, aqui na pele, nós temos alguns nociceptores. Basicamente uma forma de liberar hormônios que vão te acalmar, como, por exemplo, a dopamina, é massageando esses nociceptores. E isso pode ser ali uma massagem, coçar aqui a região do rosto, massagear as mãos, coçar perto da boca. A ideia é se autopacificar. E o que significa para a gente quando tem um aumento repentino de gestos, como agora? O Vitão começa... Bom, fora o protocolo scans, na parte do canal B, no critério B3, que é gestos manipuladores, nós temos alguns artigos como Movements with precise meanings do Ekman e do Frizen, que nos dizem basicamente o seguinte, alterações na frequência de gestos ilustradores, no formato ou no tipo, podem significar, quando em conjunto com outros sinais, um ponto de dissimulação. Então, imagina que a pessoa estava aqui parada, encostando devagar, ela começa a encostar mais rápido, se encostar mais rápido, essa alteração no gesto pacificador pode ocorrer durante a dissimulação, ok? Também temos nesse trecho AD54, cabeça baixa, e Cover Hands, ali próximo ao rosto, como se tentasse esconder aqui a região dos olhos dele. Esse tipo de linguagem corporal é prevista por alguns pesquisadores, como o Joey Navarro, ex-agente do FBI, como uma postura de vergonha, shame, em Emotions Revealed, também em Dangerous Personalities. É dito que a vergonha é um comportamento que pode ocorrer quando eu me sinto arrependido por algo que eu estou fazendo, e uma tentativa é me esconder, não ser visto pelo público, abaixar a cabeça, porque eu não quero revelar essa parte minha. Lembrando que isso tudo pode acontecer, a gente não está dizendo nada que é definitivo, ok? E observando esse trecho da entrevista da Foquinha, antes da gente chegar no próximo trecho da entrevista com o Hugo Gloss, vale levantar um ponto de interrogação, será que o Vitão teria apresentado contradições em uma entrevista em relação à outra? Se foi perguntado para ele uma coisa, na entrevista da Foquinha, sobre ele, a Luisa Sonza, ele disse uma coisa, e depois da entrevista com o Hugo Gloss, foi perguntada a mesma coisa, é só que ela disse outra? Vamos tentar entender. Na primeira entrevista com a Foquinha, Vitão teria dito que, enquanto gravava com o Luisa Sonza o clipe da música Flores, era tudo apenas trabalho. Quando a gente gravou, não, porque a gente gravou o clipe quando ela ainda estava casada, e tipo assim, a gente gravou realmente só um clipe mesmo, tá ligado? Nem eu nem ela vê nenhum problema em estar casado e fazer um clipe sexual, porque ela é uma artista, uma cantora, e cantores fazem isso. Em uma segunda entrevista, algum tempo depois, com o Hugo Gloss, ele disse que na distribuição do clipe, quando estava sendo feito o marketing do clipe, eles já estavam se gostando. Uma estratégia que deu tão certo que ela conseguiu de verdade. A gente quis criar essa coisa de estar juntos e tal, mas a gente já estava se gostando sim nessa época. Então ficou um pouco, um critério um pouco estranho, tudo bem que tem o detalhe da palavra, divulgação e gravação não são a mesma coisa, eu posso gravar um clipe hoje e divulgar ele daqui a um ano, então é bom fazer essa distinção. Mas vamos observar mais uma possível contradição na entrevista do Hugo Gloss, somente esse trecho. Nessa segunda entrevista com o Hugo Gloss, ele define que a situação de relacionamento dele com a Luísa Sonza foi algo assim. Ela terminou um relacionamento e então, em seguida, se apaixonou de novo e começou outro relacionamento. Tipo assim, a Luísa mesmo que é a pessoa que tem a relevância em tudo isso e que é só uma pessoa que terminou o relacionamento e se apaixonou de novo e começou outro como qualquer ser humano normal. Porém, nessa mesma entrevista nós vemos um trecho que parece uma contradição em relação a isso que ele disse. Ele diz basicamente que eles já se gostavam quando estavam divulgando o clipe Flores. Uma estratégia que deu tão certo que ela conseguiu de verdade. A gente quis criar essa coisa do... E acontece que nessa época quando o clipe Flores estava sendo divulgado Luísa Sonza ainda não tinha terminado o seu relacionamento com o Whindersson. Então fica a questão. Se ele diz que eles já se gostavam na divulgação do clipe porém na divulgação do clipe ela ainda estava com o Whindersson será que faz sentido a frase ela terminou primeiro o relacionamento para depois se apaixonar? Não sei. Fica a dúvida aí para vocês. E você que quer detectar microexpressões faciais quer aprender a ler o comportamento facial quais emoções as pessoas ao seu redor mostram mesmo que elas tentem esconder é só se inscrever no meu curso Detecção de Microexpressões Faciais nele eu te passo a base teórica e científica de como é possível analisar as microexpressões faciais pelo único sistema validado cientificamente o FEX além de que nesse curso você conta com exercícios práticos para se inscrever é bem simples clica no link aqui na descrição e faz a sua inscrição a gente se vê lá. Vamos dar uma olhada então na entrevista com o Hugo Gloss vamos ver o que o Vitão falou lá. Foi uma estratégia assim de... Uma estratégia que deu tão certo que ela aconteceu de verdade A gente quis criar essa coisa do... de estar juntos e tal mas a gente já estava se gostando assim nessa época Nesse momento quando ele vai dizer que na verdade a divulgação do Clipe Flores foi apenas uma estratégia nós conseguimos ver Shrug no ombro direito seguido de gesto manipulador B3 abrindo a camisa também vemos que o Vitão apresenta uma dificuldade em continuar falando o fluxo verbal dele fica bem defasado ele começa a falar com várias pausas não consegue concluir as suas frases A gente quis criar essa coisa do... de estar juntos e tal apresenta novamente uma queda no volume vocal V1 e quando vai falar a gente queria criar esse tipo de coisa do... tá junto e tal nós vemos negação de cabeça V1 ainda nesse momento nós vemos micro expressões de medo e uma lubrificação labial e o que significa para a gente essa lubrificação labial o Vitão fez nesse momento além de indicar um possível momento de ansiedade a relação da lubrificação labial ocorre junto com a emoção medo basicamente quando nós processamos medo em excesso o que pode ocorrer é uma alteração no nosso sistema digestivo por causa de vários hormônios e nossos movimentos peristálticos acabam ficando cessados o que deixa a nossa garganta seca sobe por todo o sistema digestório e provoca as famosas tentativas de lubrificação lambe o lábio engolir em seco por aí vai aqui nesse momento o Vitão demonstra medo respiração funda e em seguida retoma o assunto de que foi apenas uma estratégia de lançamento enfim mas foi uma estratégia de lançamento assim nesse momento parece que nós observamos um conjunto de comportamentos possivelmente incoerente nesse momento então Vitão vai explicar o que é o que significa a palavra talarico vamos entender bom, nesse momento nós vemos uma micro expressão de medo pelo ouvinte pausa repentina na narrativa tensão nos ombros novamente uma outra micro expressão de medo micro negação de cabeça e um gesto manipulador no anel dá pra ver então que ele ficou bem nervoso teve aumento de ansiedade muito grande nesse momento e ele só estava explicando o que seria a palavra talarico e estava dizendo que não aconteceu não foi isso que ele fez mas vamos dar uma olhada no que o dicionário fala pra gente a definição segundo o dicionário da língua portuguesa pode ser aquele que tenta conquistar uma pessoa comprometida não diz necessariamente conseguir conquistar mas simplesmente tentar segundo o dicionário já é critério suficiente pra ser considerado talarico e vamos comparar com o que o Vitão falou nesse momento por o olho do outro que é casado o que é namorado que no caso já não foi porque a gente foi ficar muito depois deles terminarem o relacionamento enfim então será que o Vitão tentou ficar com a Luísa Sonza antes? vamos ver talvez ele responda isso ele mesmo vamos dar uma olhada no que ele fala nesse momento aqui ele diz o seguinte a gente foi ficar mesmo depois que eles já estavam separados a gente foi ficar muito depois deles terminarem o relacionamento enfim tudo bem ele disse a gente foi ficar mesmo eu e a Luísa depois que eles já estavam separados a Luísa e o Whindersson mas peraí a gente foi ficar depois que eles estavam separados mas pra eu ficar com alguém primeiro tem que fazer alguma coisa tem que passar por um processo de conquista xaveco paquera etc e tal você não acorda hoje e fala hoje eu acho que eu vou ficar com a fulana se você fizer isso amigo você vai simplesmente preso ok então essa frase dele me pareceu bem ambígua ele disse que não foi talaricagem porque ele só foi ficar mesmo com ela depois que eles estavam separados então poderia não ser muito bem assim poderia por exemplo ter feito ali uma conversa um xaveco uma paquera com ela casada e ali depois só terem efetivamente praticado algum tipo de contato amoroso de forma física vamos falar dessa forma após a Luísa se separar de Whindersson Nunes mas novamente fica a dúvida pra vocês público que está assistindo conversar com a pessoa né dar ideia na pessoa que está casada já é talaricagem como eu falei eu nunca bato o martelo pra nada conclusões finais de forma geral Vitão apresenta uma ou duas possíveis contradições se compararmos as duas entrevistas dele quando fala sobre o período que teriam começado a se gostar ou a conversar paquerar se xavecar e até mesmo começar a namorar seu comportamento se altera pra picos de ansiedade e possíveis contradições quando ele vai se justificar sobre o clipe Flores e possíveis sentimentos já trocados pelos dois naquela época e o seu comportamento emocional majoritário quando fala sobre esses tópicos do clipe Flores é medo o que é um comportamento que comumente pode ocorrer quando damos relatos não muito precisos bom pessoal a conclusão do vídeo foi essa o vídeo vai ficando por aqui se você gostou já curte compartilha esse vídeo se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se vê então no próximo vídeo valeu tchau 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 Obrigado.